Não sei se... Acho que tá à vontade aí com essa porra. Ó a pressão, levaram mais pro meio do mato aqui e vocês já sabem como que funciona, né? Porra nenhuma. Não tenho medo de ninguém, não tenho medo de nada. Não tenho medo de morrer, não tenho medo de porra nenhuma. Quero que se foda. Ó lá, ó lá. Não tenho medo de porra nenhuma, não. O pressou, levou nós pro meio do mato. Mas é isso, Deus é maior na nossa vida. Não tenho medo de ninguém, não, tio. Aleurose. Nós não tem nada, não tem droga, não tem porra nenhuma. Não tem habilitação. Resumindo, levaram nós agora pro meio do mato ali. E os caras acham que tá no direito deles. Nunca vi essa fita. Nunca vi essa fita. Na verdade, já vi já, né? Vou fingir que não tô vendo nada. Aqui no meio da estrada. A atiração do caralho. Isso é louco. Aqui no meio da estrada. Aqui no meio da estrada. Entendeu. Aqui no meio da estrada. Olha a pressão da porra Vai tomar no seu cu Seu Zé Polvinho, todo errado do caralho Eu tô no meu coi Seu pau no cu do caralho, vai tomar no seu cu Todo errado do seu Zé Polvinho Vai procurar saber Seu comédia do caralho Zé Polvinho Quero que se foda Tomar no seu cu Você tá aqui com nós, tá ali no meio do mato O quatro caras armados Você tá ali, os caras fazendo várias perguntas Pra você, seu pau no cu do caralho Vai se fodeixo É você que tá aqui, seu Loki É você não que tá aqui, né, seu Loki Ó o Loki Espeche, o Loki Espeche, né, amigo? Let's go Todo mundo, o Loki Tá suave, cara Preto no topo incomoda muita gente Tá suave pra hora nenhuma, meu filho Você tava no meio do mato da montanha aqui, louco Tá suave? Você acha que isso é procedimento? Manda localização Você acha que isso é procedimento? Os caras tá falando, olha, é normal Nunca vi essa fita É normal entrar lá no mato lá pra vocês? Então é normal entrar no meio do mato? Eu mesmo nunca Eu nunca vi essa fita, não Entrar no meio do mato três horas da manhã Nunca vi, não É a primeira vez que eu vejo Por não ter... Com o habilitado Com o habilitado